A imagem, gravada por uma câmera de segurança da Secretaria Paroquial São Francisco de Sales de Mariópolis, mostra o momento que um homem quebra a porta da frente e entra. De acordo com informações, esse homem que aparece na imagem, que ainda não foi identificado, levou produtos que são vendidos pela paróquia, como algumas joias e bijuterias. Ele não levou dinheiro, isso porque não se deixa mais valores na Secretaria, tendo em vista outros arrombamentos que a paróquia já sofreu, inclusive durante este ano. Infelizmente, mais uma vez o crime acontece em Mariópolis e fica o prejuízo para a comunidade.